Bom dia, Adamar, bom dia, Marcos, doutor Tiago, Emi, bom dia a todos os ouvintes aí do programa Bola na Rede. É um prazer estar aqui mais uma vez para falar desse clube, aonde eu me identifico muito. Quem vem nos acompanhando nos últimos dias sabe aí desse impasse que a URT vem enfrentando, mas a gente devagar vamos nos organizando, organizando as coisas e para poder resolver da melhor forma possível. Sobre as pendências, Isabel, a URT já conseguiu sanear alguma parte dessas dívidas? Sim, Adamar, nós resolvemos aquela pendência maior, que nos aflingia há mais tempo. É realmente o processo que levou aí ao juiz a falar que a URT estaria aí penhorando os imóveis que pertencem ao URT. Mas isso na semana passada, doutor Tiago, a gente conseguiu entrar em acordo com a ajuda, lógico, e sempre, de um dos nossos patrocinadores. E a gente conseguiu resolver aí na terça-feira passada esse impasse, foi sanada essa dívida. A respeito do processo, doutor Tiago fala melhor que eu, mas essa primeira pendência, ela foi resolvida com um valor emprestado, por enquanto, ao URT. Esse valor veio ainda como uma forma de empréstimo, até a gente seguir os trâmites legais do que vai acontecer da agora para frente. Você poderia falar em valores? Seria mais ou menos aí 900? Nós fizemos um acerto com ele em 950 mil reais. A ação, ela estava bem acima desse valor, né? E a gente conseguiu com que entrasse em acordo e foi pago para eles e os advogados, né? Claro, no valor de 950 mil reais. Doutor Tiago, com a gente também, agradecendo a sua presença, doutor Tiago Alves. Só poderia dar mais detalhes dessa dívida, enquanto ela começou, até onde ela estava, parece que mais de um milhão e quase um milhão e cem mil reais. E esse acerto, detalhamento também desses contatos que aconteceram, principalmente aí nos últimos dez dias, doutor. Bom dia, obrigado pela presença. Bom dia, Damar, bom dia aos ouvintes. É sempre um prazer estar junto a vocês aqui nessa rádio. Pois é, Damar, como a presidente já mencionou, nós chegamos a uma conclusão desse processo judicial que estava penhorando, poderia levar a leilão aos nossos bens, da URT. E em conversa aí com os advogados da parte contrária, chegamos nesse valor de 950 mil reais devidamente parcelados, né? Junto com o nosso patrocinador. Então, o processo, ele já estava caminhando bem, já estava bem evoluído. Se caso não chegássemos a esse acordo, a tramitação já seria para uma próxima etapa de leilão dos imóveis, porque já estava devidamente penhorado, já estava registrado nos cartórios competentes. Então, esse acordo aí veio a sanar essa dívida e, pelo menos, por enquanto, agora não temos mais nenhum tipo de risco dos nossos patrimônios. Foi um acordo que considero um acordo bom, porém, não é um acordo que foi suficiente para o RT. Por quê? Esse não trouxe benefício para o RT, vamos dizer assim. Esse dinheiro aí que teve que pagar e tudo, poderia ser investido em outras coisas, mas, como todos já sabem, essa suposta dívida veio de uma diretoria anterior, né, presidente? Então, não podemos precisar do que aconteceu. A RT, agora, com o processo judicial, teve que pagar, teve uma decisão, uma sentença favorável ao credor. A solução é pagamento. Então, tivemos que pagar, da forma que a gente conseguiu, junto a esse patrocinador para pagamento. Porém, como se diz, não foi um investimento para o RT. É um dinheiro que teve que ser pago, infelizmente, que veio de diretores anteriores. A dívida original seria de quatrocentos e poucos mil? Quatrocentos e poucos mil, e que transformou, como você falou, em dígitos de mais de um milhão, quase um milhão e cem. E a gente conseguiu, então, solucionar essa pendência para que não trouxesse nenhum tipo de prejuízo à instituição RT, como penhor, leilões e tudo. Então, teve que solucionar esse pagamento aí, mediante esse acordo. Marcos Machado, obrigado pela sua presença. Nosso repórter, Nota 10, setorista, está sempre acompanhando, trazendo as informações da URT no dia a dia. Marquinhos, a satisfação tê-lo aqui. Bom dia para você também. Vamos entrar no papo. Perguntas aí para a presidente Isabel, também para o doutor Tiago Alves. Tudo bem aí, Marquinhos? Bom dia, Damar, ouvintes, componentes da equipe, torcedores da URT e todos os ouvintes da grande audiência do programa Bola na Rede. Ela disse, né, presidente, a preocupação seria maior com Nelson Antônio Campos, o credor. Você já explicando a maneira que foi efetivada essa questão. Agora, os outros credores, todos são importantes. E até a gente tinha essa convicção, falando com você sempre, também da preocupação, buscando recursos, buscando meios para pagar também outros credores. Como está essa situação? Sim, isso será pago agora, né? A gente pretende ir dentro do mês, no início agora do mês de setembro, realizar esse pagamento com os demais credores. Lembrando que a gente ainda tem uma ação aí do Brunaquino na Justiça. Ação trabalhista. Ação trabalhista, que também preocupa, né, logicamente. Mas eu creio que ela também será resolvida. Os credores do dia a dia, né, a gente agradece a paciência que está tendo conosco, sabe dos nossos esforços de toda a diretoria para sanar aí o que tem aí de 2021. E ainda restam algumas coisas de 2020. Então, essas dívidas, elas serão sanadas. Agora, acredito eu aí que na primeira, segunda, quesena, no máximo aí, né, no início aí de setembro, será sanado. Para o torcedor, eu acho que é uma pergunta que todos querem fazer, né, como isso vai ser feito? Não temos o Marcos Machado e o torcedor da URT. A gente não tem outra alternativa, né, e isso dói muito. O torcedor pode estar ciente, como dói, eu hoje, como representante da URT, dizer que a gente tem que se fazer de um patrimônio. Seria a Vila Olímpica? A Vila Olímpica. Então, a gente está, né, levando dentro do trâmite que tem que ser feito. Ela tem um estatuto, onde ele fala que a URT é que é responsável. Então, todos sabem, a gente tem um edital publicado de uma assembleia. E essa assembleia, ela será feita conforme o estatuto, com os conselheiros da URT. E é onde vai ser levada a proposta para ser aprovada, né, da venda do terreno. Eu sei que isso dói, e vocês não têm noção como dói para mim, né, porque desfazer de um patrimônio é muito difícil. Mas a URT não tem outra alternativa no momento. Então, eu espero que o torcedor entenda. Toda dito e sente muito, como o doutor já frisou, essa dívida, ela não foi contraída agora, ela não foi contraída pela nossa gestão. Mas, independente de quem esteja lá, o juiz determinou, tem que sanar. E nós não temos outra alternativa. Agradeço de coração, né, a pessoa que vai adquirir esse imóvel, a gente vai sanar com ele. Não tem o que esconder. Eu desço. Sim, os filhos, né, que a dívida que a gente contraiu com eles é com os filhos. Desço, filhos. E a gente já vem há algum tempo conversando, a gente agradece de coração, dizendo, depois a gente vai trazer para vocês o que será escriturado lá. Ele vai colocar algumas cláusulas. É um torcedor que quer o bem da URT e isso o torcedor pode ficar tranquilo. Os frequentadores da vila, eu sei, é difícil, né, isso é muito difícil, mas é o que tem para fazer no momento. Ou faço isso ou vai a leilão. Então, a URT não pode deixar isso ir a leilão. É importante ressaltar, doutor Tiago, o PL maior do que a dívida, é claro que é importante. Então, ainda bem que tem um PL maior. E diante do que o presidente falou, doutor Tiago, parte da Vila Olímpica, pela informações, nós temos, aliás, você já falou conosco, inclusive no ar, parte da Vila Olímpica já está hipotecada no nome dos filhos do Décio. E esse empréstimo que ele fez seria também já pegando a escritura da Vila Olímpica e completando o restante do valor de mercado ali? Sim, sim. É, a gente está fazendo avaliação, como foi pedido. Estamos seguindo o trâmite que fala o estatuto da URT, o estatuto da Vila Olímpica. E isso vai ser seguido conforme tem que ser seguido. Mas é difícil falar, dói muito, mas é mistura de dois sentimentos no momento. É momento de pensar que estamos resolvendo, mas pensar também que iremos ficar sem um patrimônio. Mas é o que temos para fazer, né, doutor Tiago? Ô, Marcos, e é interessante, obrigado pela oportunidade aí, o que o presidente está falando, que dói muito. E como eu já disse também, que dói também porque não está sendo investido na instituição. Nós estamos pagando aí umas coisas que ficaram obscuras e agora, infelizmente, está na nossa gestão. Nós temos que pagar e pronto. E para o torcedor entender, por que tem que pagar e pronto? Porque nós temos um campeonato já para vir agora. Em outubro de 90, nós já temos que procurar uma equipe. E se caso a gente não fizesse esse acordo, Marcos, nós teríamos um problema muito grande. Nós não teríamos nenhum real para fazer time. E todos já sabem da imprensa também, e os torcedores também agora vão ter informação, de que a televisão vai pagar um valor bem menor do que isso já paga para nós. A TV Globo. A TV Globo. Está sinalizando cerca de mais ou menos R$ 560 mil. Ou seja, é proximidade de 50% do que nós vamos perder do investimento que nós temos para fazer time. E mesmo se tivéssemos um 100% de R$ 1 milhão, por exemplo, da TV Globo, nós não poderíamos pôr a mão nesse dinheiro. Porque o dinheiro já imediatamente seria penhorado pela justiça. Já seria transferido para o credor. Então, assim, a alternativa que nós temos é essa. Infelizmente, é dispôr de um patrimônio para pagamento e visando a manutenção da equipe, buscando o objetivo da equipe, em permanecer na Série A, em continuar, trazendo alegria para o torcedor da RT, que merece muitas alegrias. Bom, tem aqui várias perguntas de torcedores. A Isabel já pode imaginar quais são essas perguntas. Tem aqui o Isaías, sobre a Vila Olímpica ainda, a respeito de associados, como ficará a situação, visto que o clube, ele coloca que foi hipotecado. Isabel, como podemos dizer? Então, isso vai ser estudado agora no nosso departamento jurídico. O doutor Tiago vai poder responder isso melhor que eu, mas vai ser olhado com muito cuidado. O estatuto, ele dá o direito para o RT. O torcedor, ele tem que ficar ciente disso, o associado da Vila Olímpica. Como eu já conversei há tempos atrás com o superintendente, o Rubens, já colocando isso aí para ele como superintendente, colocar para os demais diretores da Vila. O estatuto da Vila Olímpica é bem claro. Quem define as coisas é a diretoria da URT, juntamente com o Conselho Deliberativo. Então, isso vai seguir o que fala no estatuto. A gente está aqui para estar resolvendo o que fala lá no estatuto. Não tem como fugir disso, né, doutor Tiago? É, juridicamente, só para o torcedor entender, Damar, a Vila Olímpica é de 100PJ02. Então, assim, a Vila Olímpica é um bem pertencente à URT. Então, é uma URT que tem a possibilidade ou não de dispor ou não desse bem. Em relação aos associados, isso vai ser amplamente divulgado sobre o que vai acontecer, sobre a questão da Vila Olímpica. Ainda tem muitas coisas, há trâmites que vão acontecer. Então, podem ficar tranquilos que isso tudo vai ser amplamente divulgado. E o primeiro passo é essa reunião do Conselho para alterar alguma coisa no estatuto? Sim, é uma assembleia convocada, né, a gente vai aguardar os 15 dias da data da publicação do edital. Então, ela deve ocorrer aí no dia 9 de setembro. Então, aqui a pergunta do Elton Vieira Tiradensa. Aliás, ele faz três perguntas rápidas, presidente. A diretoria da URT atual, se saiu alguém, se continua a mesma turma, se a prática é comum negociar com particulares, vamos colocar assim, e se a diretoria fará um pronunciamento sobre gastos e também sobre os responsáveis por esse rombo. E está dizendo obrigado por interrogar. Então, a gente quer esclarecer, essa foi contraído, né, essa dívida, no final de 2017 para 2018. Existia na URT, todos os nomes, acho que a imprensa vai lembrar disso muito bem, um conselho gestor, composto por 14 pessoas, que já passaram, né, nesses anos todos pela URT. E ele era presidido, né, vamos dizer assim, quem podia assinar por esse conselho gestor na época foi o doutor Domingos Sávio, tinha um tesoureiro também que assinava junto, né, então eram os dois, doutor Domingos e o Valmir. Então, foi contraído aí uma forma de 10 cheques, no valor de 40 mil, e mais um cheque. Então, a dívida toda, ela seria em torno de 490 mil reais. Foi feito, quero deixar bem claro, o conselho, na época fiscal, fez uma varredura, vamos dizer assim, né, tem isso dentro do processo, é, doutor Tiago, dizendo que não foram depositados na conta da URT via banco. Então, como já disse aqui anteriormente, eu quero acreditar que foram pagos dívidas da URT. Só que esse valor, infelizmente, o conselho disse para a diretoria atual, quando chegamos lá, olha, isso daqui não está autorizado a ser pago porque nós não encontramos a entrada dele. Então, como é que eu, como presidente da URT, podia pagar algo que o conselho fiscal da URT falou para mim que eu não podia pagar? Então, não tinha isso na linguagem bem popular para o torcedor entender. Então, a gente não foi autorizado, quando nós fizemos aquele acerto, Marcos, eu não estava na presidência, mas a gente pagou 1 milhão e 350 mil, né, e esse valor não foi autorizado a ser sanado pelo conselho fiscal da época. Então, a gente restava só obedecer. O credor, nada mais, nada menos, entrou na justiça, é um direito dele, ele estava com os cheques assinados por quem podia assinar. E aí veio a toda a ação, a gente vem recorrendo aí nesse prazo, né, de dois anos e meio, por aí, três anos. Hoje chegou que o juiz falou, olha, os cheques são da URT e essa dívida tem que ser sanada, né, é justo, né, para o credor, é justo que ele entrasse na justiça e queresse receber. Então, hoje resta a URT sanar isso, não temos outra alternativa. O que eu quero deixar para o torcedor é o seguinte, vai ser um ano muito difícil em 2022, muito difícil. Para a URT, então, muito difícil mesmo. Então, é hora do torcedor nos ajudar, porque, como você bem disse, o valor vindo da televisão até agora, a gente não tem certeza, não fomos comunicados como nenhum outro clube ainda, porque, acredito eu, que ainda não está fechado totalmente. Mas vai ser um valor bem abaixo daquilo que vem para os clubes e a gente, com toda essa dívida quitada agora, como o doutor Tiago falou, é um valor que poderia ter sido revestido para o clube, nós tivemos que pagar dívidas. Mas a gente acredita que, né, os patrocinadores vão colaborar com a URT, o próprio torcedor, que quero eu que esteja... Já pensar no sócio torcedor. Sim, que seja 30% do torcedor, e aí a gente consegue fazer o sócio torcedor, mas não vai ser fácil. A gente vai estar aqui usando o microfone para realmente pedir. Não tem outra alternativa. É pé disso para a cozinha, é pé disso... Não tem outra alternativa a não ser dessa forma, que vai ser em 2022. Vai ser um ano difícil para a URT. Você tinha me feito a pergunta em questão a jogadores. A gente vai ter que procurar atletas que queiram vir realmente jogar na URT. Não tem como pagar um atleta... Diretor de futebol. Diretor de futebol. Que não seja remunerado. Que não seja remunerado. Que tivente o Juliano Rocha, o Romero Meira, né? Sim, a gente agradece aí vocês ontem bem leram a carta, né? Do Romero, ele está deixando de ser o diretor de futebol. Ele continua conosco na diretoria, nos ajudando, como vem feito esses dois anos. Eu agradeço de coração o trabalho dele, dedicado especificamente à parte do futebol, porque ela não é fácil, é árdua. E a gente agradece de coração aí o que o Romero já nos ajudou. E ele vai continuar nos ajudando, vai estar conosco ainda na diretoria. Mas problemas de saúde, problemas no trabalho. Então, ele falou, já havia me comunicado há mais tempo um pouquinho, que iria afastar dessa parte do futebol. Mas a gente agora vai reunir com a diretoria e trazer aí um outro nome. Ainda não tem, né? Porque realmente eu não tenho ainda isso em mente. Mas eu creio que a gente vai conseguir estar trazendo aí um outro diretor para poder ajudar a gente aí da agora para frente. Damar, só deixando claro também para o torcedor que fez a pergunta, se é prática pegar dinheiro com pessoas particulares. Não. Pelo menos na gestão Isabel, o presidente Isabel, que estou acompanhando aí desde o início, não tivemos nenhum tipo de movimentação. Passamos dificuldades, passamos perrengues, porém, essa prática na presidente Isabel não existe. Só esclarecendo ao Anderson Antônio, perguntando se o presidente do Conselho atual é que fez a dívida na época, não, não tem nada a ver, Isabel já disse. Tem, não. Está dizendo, estou querendo transparência, sim. Por isso que a Isabel está aqui, porque ela está deixando tudo em pratos limpos, né? Está dizendo tudo. Tiago Bocão está aqui dizendo para os torcedores também, presidente Isabel, quero aqui fazer o registro. Você com muita dificuldade, demais outros membros da diretoria, não deixou a OIT na mão, correu atrás para conseguir pagar essa dívida, era o primeiro objetivo, estamos juntos em 2022, dá-lhe trovão azul, reconhecimento é muito importante, né? Ó, Damar, e é interessante, isso que o torcedor disse aí, até o Tiago Bocão que falou, realmente, porque se a gente, na nossa gestão, com a bomba dessa que temos aí na nossa mão, o mandato da presidente acaba em outubro, né, presidente? Agosto. Agosto. Se ela quisesse prorrogar isso, para deixar para outra gestão, poderia. Mas aí, o que a gente fez? Vamos reunir, vamos sentar, vamos conversar, vamos resolver esse problema? Vamos. Está na nossa gestão, vamos resolver isso. E a presidente Isabel, eu sou testemunho disso, ela não furtou em nenhum momento desse fardo que ela recebeu para resolver. Ela está de parabéns. A eleição da Isabel foi 27 de agosto de 2019 e tomou posse no dia 29, portanto, tem dois anos aí recentemente, né? Até que o Matheus Luca, o capa, é isso mesmo, é, transparência sobre tudo que está acontecendo com a nossa URT. É o que nós estamos fazendo aqui, né, entrevistando a Isabel. Eu tenho vários aqui, tem o Moacir Lima, é o Moacir Maciel, né? Parabéns, Bel, pela transparência na sua gestão. Lamentar o desfazer de um patrimônio. Porém, ficar na situação que estamos passando não é agradável de forma alguma. Mais uma vez, parabéns. Está aqui o Flavinho Caixeta. Até quando os dirigentes de clube vão ficar fazendo dívidas para o clube, depois são quitados através do patrimônio. A torcida do OIT está de olho. Através de quem começou essa dívida do clube, eu já disse, até quando o clube vai depender desse PL, né, com o patrimônio líquido. Que o Marcos Machado citou. Por que não vende o estádio que está ultrapassado? Pergunta para ela se o OIT investiu lá na Vila também. É uma boa pergunta essa aqui sobre o estádio, né? Euler Rocha dizendo, houve pesquisas, houve sondagens de empresas recentemente. Tem alguma coisa sobre o estádio? Uma boa pergunta. Daqui a pouco teremos também o Elton e o Solon. Oi, Isabel. Olha, a gente está conversando aí com a diretoria, com alguns conselheiros. Essa ideia, na real, é colocar à venda o espaço que temos, que é nobre, dentro da cidade de Patos de Minas, não pode morrer. Como o torcedor bem disse, o nosso estádio, ele realmente já está ultrapassado. E a cada ano a gente enfrenta problemas para conseguir a liberação através aí do Alvarado Corpo de Bombeiro, da própria federação. Então, a gente precisa, sim, pensar nisso. Eu acho que é a solução da URT de estar fazendo um estádio aí moderno, com capacidade aí para 10 mil pessoas, que é o que exige. O torcedor sabe bem disso. Quando a URT foi para as semifinais, joga fora, porque ali não suporta. Então, a gente precisa pensar nisso, sim. Houve, sim, já interessados. Eu já conversei, pelo menos, com três pessoas, que representam quem tem interesse. Então, eu não sei falar para o torcedor que é o A, que é o B, que é o C. Então, a pessoa procura e fala, eu represento um grupo e nós estamos interessados no imóvel aqui. Então, é deixar isso claro para o torcedor. E a documentação que as pessoas pedem, a gente envia, que é o tamanho do terreno, o espaço. Mas o mais importante, a gente tinha que tirar essa penhora. Mas não recebeu proposta? Proposta, não. Nenhuma? Nenhuma. A gente tinha que retirar essas penhoras. Isso tem que sair da escritura. E o torcedor, a gente está falando em dívida ainda, Marcos, a gente tem uma dívida grande em relação à receita com o FGTS. Isso vem de anos. E com o município também. Então, a princípio, essas duas dívidas, elas ainda não serão quitadas. A gente ainda está verificando aí que está para vir a receita. Até a gente receber uma carta dizendo que vem aí uma anistia. E a prefeitura, a gente ainda está também conversando, porque o torcedor também sabe que a gente tem aquela pendência aí desde uns 10 anos atrás daquela indenização que a gente busca ali onde foi utilizado o espaço ali para fazer a rede pluvial ali ao lado da Vila Olímpica. Um processo aí, já que se arrasta há 10 anos, a gente também está tentando conversar com o município a respeito. Para a ambiental, inclusive, né? Sim, sim. O Damar é importante em cima do estádio, o presidente e o doutor Tiago. A maior preocupação era a dívida com o credor Nelson Campos. Até porque poderia o estádio ir a leilão. Claro que era totalmente inviável. Dito isso, não tem essa pressão de vender o estádio. Se receber uma proposta digna, uma proposta valor de mercado, pensa em vender, mas pelo menos não vai vender com a corda no pescoço. Sim, isso dá uma tranquilidade maior para a gente poder trabalhar em cima disso, porque a URT hoje, como qualquer outro clube, ela tem que pensar numa renda mensal. Hoje, o que temos de renda mensal com o que a URT aluga ali, os espaços, dá para quê? Dá para a gente cobrir a folha de pagamento dos servidores, que a gente tem lá hoje, são poucos, e salários também não... Então, assim, é pouco o que a URT recebe com conta de energia, e o corriqueiro do dia a dia, isso tem que ter se sanado. Então, o que a gente recebe hoje é para essa finalidade. Então, eu não tenho ela para a área do futebol. A gente depende totalmente do que a gente arrecada com a camisa da URT, com o que vem da Globo, com o que vem com as placas nos estados, deixando bem claro que a federação sempre pede 17 lugares, então sobra muito pouco para poder ser comercializado. Isso para o torcedor entender como é difícil. Aí não tem renda, como não tivemos, mas nós temos taxas a ser pagas. Então, assim, cada taxa dessa é no valor aí de 20 mil, 19 mil, para você mandar um jogo aqui, em Patos. Então, isso fica muito caro. Aí a gente tem que colocar ainda a parte do brigadista, do segurança, da ambulância. Então, para vocês terem uma noção do que gera de despesa é quando a gente manda os jogos aqui dentro do estádio Zama Maciel. Registrando aqui a opinião do Mar... Opinião, não, o recado do Márcio. O Márcio, estou ainda não, né? Primeiro, parabéns à presidente Isabel pelo trabalho feito, mas nada se pode fazer a quem fez a dívida. Nossa URT é grande e assim continuará. Márcio, obrigado. Tem aqui o Reginaldo Magalhães, lá de São Paulo. Parabéns à rainha Isabel, da nossa querida URT. Ele sempre tem esse tratamento com você, né, Isabel? Não seria o ar da URT começar a divulgar suas demonstrações contábeis, auditadas, com notas explicativas, com a devida frequência, antes e depois das temporadas? Grande abraço, Reginaldo Magalhães tem Cleuton Xavier com a redução do dinheiro da TV quase pela metade. Com essa pandemia que traz gastos a mais, redução de torcedores no estádio, dívidas, etc. Tudo isso ficará difícil para a URT fazer um bom time no ano que vem e provavelmente poderá fechar o Campeonato Mineiro com mais dívida. Um abraço a todos, Cleuton Xavier. E tem que resumir aqui, gente, porque não dá para dizer todos aqui. Tem gravações que eu teria que ouvir. Tem Elton Souza lá na linha. Depois a Isabel responde a essas aqui. O Elton Souza, bom dia para você. Qual é a sua pergunta para a presidente Isabel? Bom dia, Damar. Bom dia, Zuzu, Solo, Guilherme, meu amigo Marcos Machado, amigos e amigas do Bola na Rede, da Rádio Clube 98. E aos nossos convidados especiais, Marisabel, presidente, bom dia. Bom dia, acompanhada pelo Emir. Bom dia para você, Emir. Bom dia para o doutor Tiago. Damar, eu ouvi atentamente o doutor Tiago e a Marisabel e a gente sabe que equacionar uma dívida é algo muito difícil para um clube de futebol, tanto grande, médio ou do interior. E ela falou, olha, essas receitas que a URT tem, dinheiro da TV, renda, aluguéis, renda, caiu muito nos últimos anos, sócio torcedor, patrocínio, mal, mal dá para as despesas anuais para manter o futebol. A URT saiu de uma penhora hoje, mas não saiu da dívida. O doutor Tiago disse isso. É uma medida paliativa. Ele prongou. Agora, a minha pergunta, Marisabel, é normalmente a saída da negociação de um dos patrimônios, principalmente de menor importância para o clube. O valor hoje de mercado, da Vila Olímpica, dá para cobrir as despesas e dá ainda para investir no ISADIU Zama, Marcel, ou não? Bom dia para você. Bom dia, professor. Prazer em falar com você. Hoje, o que a gente vai dispor, o imóvel, ele vai cobrir somente as dívidas. Não tem como a gente tirar de lá para investir no estádio Zama, Marcel. A gente vai sanar o que a URT tem de dívida hoje, para ver se a gente consegue começar um trabalho, apesar dessas duas dívidas, que eu ainda não sei como vamos quitá-las, que é com a prefeitura e com a Receita, mas as outras vamos quitar todas, inclusive com o processo do Bruno Aquino, que também é algo que a gente não pode deixar. Mas dinheiro que sobra para investir no estado de Zama, Marcel, infelizmente não. E agora a pergunta do Solon Pereira, comentarista positivo. Solon, qual é a sua pergunta para a Isabel? Bom dia, Damar, bom dia, Elton, bom dia, Zuzú, Guilherme, Marcos Machado, bom dia, doutor Tiago, bom dia, minha amiga, presidente Isabel, bom dia, ouvintes da 98. Presidente e doutor Tiago, muito bem esclarecido aí por ambos, né, todas essas pendengas que estavam em volta da União Recreativa dos Trabalhadores, e eu sempre gostei de dizer, né, ainda bem que tem um pai trocinador, né, para ajudar nessas horas difíceis. Agora a minha pergunta é objetiva, se é caso pensar em vender o estádio, venderá o estádio com alguma coisa casada na construção de outro estádio em outro local? E a segunda pergunta, emendando, como pensa doutor Tiago e presidente Isabel no clube empresa? Então, prazer falar com você, meu amigo Solon, a gente precisa pensar, sim, nessa questão do clube empresa. Ainda não estudei muito bem a respeito, né, é uma coisa que a gente tem que se pensar ao longo aí do tempo, não sei se a gente consegue isso dentro da gestão a qual fazemos parte agora como presidente, mas é algo de se pensar, sim, justamente para não deixar que as dívidas feitas para o gestor que está atual, depois o clube não poder penalizar. Então, isso já ajuda nessa questão aí das dívidas adquiridas. Com a venda, pensando assim, nesse termo, te respondendo à venda do estádio, tem que casar, sim, né, aquela pessoa que puder, né, e tiver interesse de adquirir o local hoje nobre ali, onde é o estádio de Samama Ciel, sim, e a URT pensar também que ela tem que ter algo mensal de aluguel. Receita. É, tem que ter receita. É vender o terreno, construir o estádio com receita. Com receita, porque senão... Não tem jeito. Não tem jeito, né, o dia a dia fica difícil de você realmente manter, né, elenco para jogar, né, o campeonato. Então, isso tem que ser pensado, sim, é casar, né, o máximo que puder, de um lado e do outro. Ô, Damar. Oi. Eu preciso tomar um cafezinho com o meu amigo Solon Pereira na Cafeteria Santiago, viu, Amir? Clube Empresa, meu querido amigo. Utopia, por enquanto, né? É utopia. Não pensa nisso, não. Isso é para daqui três, quatro, cinco anos. Utopia... Tem que ser muito estudado. Não, 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 não. Os primeiros que entrarão serão cobaias, para depois ver se era bom. Utopia, meu amigo. O João Batista está falando sobre isso, né, o Clube Empresa, sobre a viabilidade do Clube Empresa. Isabel já respondeu essa pergunta. Tem o Lima Cordeiro, está mandando um abraço para você. Isabel, o Reginaldo Magalhães também. Obrigado, Reginaldo. O Daniel, nosso querido Daniel, torcedor da UIT lá de Campinas, também está te apoiando aqui. E tem um olá aqui do outro ouvinte aqui, está ouvindo o Daniel. Muito obrigado a todos. A gente gostaria de fazer todas as perguntas que estão aqui, mas infelizmente, meu amigo, olha o tempo. O tempo, 11h58. Tem aquela pergunta do Reginaldo, doutor Tiago, sobre organização interna, né, notas explicativas, prestação de contas. Se o advogado da UIT tem aconselhado isso, como é que tem corrido essa parte por parte da diretoria da UIT? Sim, o Adamar e torcedor, desde que nós estamos acompanhando aí a presidente nessa gestão dela, nós prezamos muito pela transparência dos atos que a presidente faz. Até para que não ocorra depois, quando a presidente sair, ela terá alguma coisa questionável dos seus atos. Então, desde o início, todos os atos da presidente Isabel, ela é comunicada imediatamente aqui a esse advogado que vos fala, e todo ato é aconselhado a fazer dentro de uma legalidade e transparência, para que evite justamente isso que nós estamos acontecendo hoje, em que atos pretéritos vieram à tona ao presente e temos que pagar mediante uma sentença judicial. O Adamar, só colocando aí, esclarecendo para o torcedor, passa todo o ato da diretoria executiva para o conselho deliberativo, ele tem o conselho fiscal que analisa todas as contas e automaticamente nos dá uma certidão de que está tudo ok. E desde que nós assumimos a URT, a gente publica, através da nossa parte contábil, a gente tem um escritório que faz a contabilidade da URT, e a gente publica no portal da transparência da Federação Mineira. É exigido isso do clube, então, desde que assumimos, é publicado no portal da transparência, tudo o que a URT movimenta dentro do ano anterior. Tem aqui o Adilson, mandou um áudio sobre a origem da dívida, já foi tocado nesse assunto, e o JJ aconselhando, nas próximas eleições aqui para frente, ter cuidado com os candidatos, referindo-se a outros candidatos, aí passados, aquela coisa toda. O JJ abraço para você, obrigado pela sua audiência. Meio-dia, Isabel, hora de agradecer a você, ao doutor Tiago, por essa prestação de contas, esse papo com a torcida da URT, colocando a todos por dentro do que vem acontecendo em termos de acertos. Você se expressou muito bem quando disse que é doído ter que desfazer de um patrimônio, mas está mostrado, está provado que não havia realmente outro caminho, que tudo dê certo, que a URT possa equacionar os outros problemas que aí, outras pendências com muita dificuldade. É bom reconhecer isso e valorizando também o patrocinador forte que tem, outros parceiros também, ainda bem. Isabel, obrigado. Obrigado, doutor Tiago, obrigado. Marcos Machado, obrigado. Cada um fala aí para a gente encerrar o nosso programa Bola na Rede. A gente agradece aí de coração a Damar, Marcos, Solon, professora Elton, a toda essa equipe aí que sempre apoia, apoia o futebol, apoia o esporte de patos e dá aquela atenção sempre para a gente aí da URT. E o torcedor, a gente agradece aí várias sugestões e compreende também aí a dor do torcedor. Eu sei disso, isso dói realmente muito, como coloquei aí no início do programa, mas como você disse, é o que tinha que se fazer, sanar isso daí para não acontecer coisa aí como o que a gente não queria que acontecesse. Então, a gente agradece de coração e dizer para o torcedor, a gente está aqui para tentar resolver, sim, os problemas que caem aí dentro da nossa diretoria, da nossa gestão e a gente tentar resolver isso da melhor forma possível. Agradeço de coração aí o apoio do doutor Tiago, dos demais diretores que vêm com a gente aí nessa gestão e ao Conselho Deliberativo que tem apoiado muito a nossa gestão, na pessoa do presidente Tiago, com os demais conselheiros. E eu agradeço de coração o apoio, é uma parceria que ela tem que existir, porque senão não caminha. Os dois têm que caminhar na mesma direção. Então, eu agradeço de coração aí os conselheiros da URT e os colaboradores, sem eles é impossível fazer futebol. Não tem como. Aqueles patrocinadores do nosso dia a dia e os colaboradores, sem vocês é impossível fazer futebol. Muito obrigado aos senhores profissionais dessa rádio de difusão. Nós agradecemos vocês pela oportunidade, porque nos ajuda muito a levar conhecimento dos torcedores, da transparência que sempre a gente preza, dos atos, dos bastidores do clube que existe. Porque o futebol não é só colocar 11 jogadores e tentar buscar uma vitória. Não é assim. Infelizmente, tem vários bastidores que até chegar lá no jogo, é muita coisa que acontece. Então, a gente agradece a vocês aí pela oportunidade. O Damar é muitos comunicados, em nome do Castrinho. A gente abraça todos os outros torcedores. O Castrinho está com você, apoiando os demais também. O Demir Brante sugerindo ideias para arrecadar dinheiro, receita, enfim. É claro que será necessário. E o Damar, guardar a presidente no mais breve possível para falarmos de futebol, diretor de futebol, treinador, comissão técnica, jogadores. E deixar também, já para você responder em outra oportunidade, a respeito de jogar no Zama Maciel o ano que vem. Claro, é a intenção da URT. Mas eu sei que tem o problema dos hidrantes. A federação exige mais hidrantes e já gastou muito dinheiro com hidrantes, né? Muito dinheiro. Bastante, Marcos. O Damar, mas permite ela um minutinho sobre os hidrantes. É verdade, procede a minha pergunta, ou seja, a minha informação, que serão exigidos novos hidrantes e preocupa a URT? Sim, preocupa muito, Marcos. A gente vai fazer uma reunião aí com a engenheira, né, que nos ajuda ali na URT. Ela protocolou aí, junto ao Corvo de Bombeiros, o projeto de algumas mudanças e recebeu esse projeto de volta. Todas as lojas ali precisarão dos hidrantes? Aí o Corvo de Bombeiros citou que a gente teria que colocar hidrantes em cada loja. É dispendioso, muito, mas eu ainda não sentei com ela, devo fazer isso na próxima semana, para a gente saber quais são as exigências aí do Corvo de Bombeiros para estar dando o alvará para a URT poder mandar os jogos aí de 2022 no Zama Maciel. Isso vai ser dispendioso, a gente tem que estudar de que forma e sentar aí, de repente, com as autoridades para nos ajudar a desenrolar mais esse impasse aí. A agir antes, Adamaro, muito obrigado. É, não é bom, não. Obrigado a todos aí pela presença no estúdio aqui da Rádio Clube 98, trazendo esse esclarecimento importante a todo o torcedor da URT, os ouvintes, né, aqueles que acompanham o futebol em Patos de Minas e em toda a nossa região. Valeu, é isso. Um abraço para o Castrinho, mandou também aqui a sua mensagem.